Música Repórter 1520, Francisco José Tudo bem, meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil Nós estamos aqui acompanhando os procedimentos que estão sendo feitos Estão sendo realizados pelos conquistados vitoriosos E eu estou aqui com a Rosa Por que é que vocês, conquistados, estão aqui? Boa parte dos conquistados reintegrados, que estão nesse edital de convocação Estão hoje aqui, um abraço, bom dia Bom dia, Chico Zé Nós estamos aqui porque nós estamos sendo rejeitados pelos recursos humanos lá da Prefeitura Lá eles argumentam uma lista que só vão convocar a lista da desembargadora, certo? Só que nós ganhamos uma sentença No edital da Prefeitura está lá a sentença Mas na prática está sendo usada de outra forma Por isso eu e outros colegas estamos aqui na DP Para abrirmos um BO, para nós corrermos atrás de nossos direitos, certo? Quer dizer que a orientação do advogado, jurista, foi vocês registrando a abrir esse BO? Exatamente, nós vamos abrirmos o BO, vamos tirar xericos E estaremos ingressando ao Ministério Público, viu? A respeito disso, porque foi uma sentença para todos E aí eles estão com outras conversas lá, né? Que manda a sentença, a sentença beneficiou todos Ou seja, aquele decreto do prefeito foi anulado? Foi anulado O que estava lendo é o decreto dos conquistados Exatamente Que foram convocados Exatamente E não está sendo obedecido a ANP? Não está sendo Estamos voltando, todas essas pessoas tudinho que estão aqui São várias, né? São várias pessoas Estamos abrindo o BO E eu tomarei a providência, nós tomaremos as providências De ir ao Ministério Público fazer a denúncia Saindo daqui, vocês estarão... Saindo daqui, já vamos ao Ministério Público Vocês já foram os conquistados exonerados Vocês já estão sendo os conquistados vitoriosos Mas surge uma nova categoria Os conquistados fora da lista, né? Outra categoria Exatamente Depois desse encaminhamento daqui Qual o seu procedimento? Depois de chegar no fórum Eles serão obrigados a colocar vocês aqui? Nós vamos pedir, né? Porque aí, Francisco José A gestão já está o quê? Cumprindo, pegando um processo de improbibilidade administrativa Por desobediência Por desobediência E nós vamos cobrar da justiça Que seja feita a justiça Que se haver uma punição Que haja punição Que nós vamos pedir, claro, né? Enfim, né? Porque está sendo descumprido Na determinação Exatamente A decisão judiciária É, a gestão Exatamente Continua ainda descumprindo A prefeitura Continua descumprindo Isso, exatamente Não está querendo cumprir Mais uma vez está querendo engabelar, digamos assim, né? Tentando driblar a justiça Isso Na primeira vez Convocou só o 88 Exatamente Agora, mais uma vez É a distinção de várias Isso Naquela época, Francisco José Como eles baldearam aí, né? Manobraram estes 88 Isso, procurando mais uma manobra Está entendendo? Mas não tem mais como eles manobrar Eles pensam que vão manobrar Mas não vão Que nós não vamos dar brecha também Eles estão... Nós não vamos dar brecha Nós estamos correndo atrás E vamos entrar é todos Com certeza A Rose é um dos símbolos Desses conquistados Exonerados aqui do município Dos conquistados Que foram exonerados E agora são conquistados vitoriosos Porque tem uma sentença A favor deles Rose, e aqui? Como é que está sendo o procedimento? Aqui tem uma fila enorme Exatamente Quais são os documentos Que vocês estão trazendo para cá? Eu e meu colega Ademir Gregório Entrou à frente agora também Está correndo atrás do concurso dele E nós fizemos todos os depoimentos O delegado pegou tudo direitinho Nós com as provas Das sentenças De tudo O número da sentença? O número, tudo Tudo Nós amostramos aqui E fizemos o BO Para nós levar ao Ministério Público Pronto Como é que estava sendo lá a recepção Na Prefeitura do Ipogo? Estavam sendo rejeitados Como é que estava sendo lá? Foi assim, Chico Zé Foi uma sentença E tem sentença Independente de que esteja em lista Ou que não esteja Foi uma sentença A justiça beneficiou todos, certo? Todos E aí nós chegamos lá Para entregar nossas documentações Desde a semana passada Que disseram que estão com a ordem lá Para não receber Só os que estão na lista E eles ainda estão dizendo também Que a lista Desses que estão na lista Estão pegando por pegar Ainda falaram isso também lá, viu? Tem prova, tem testemunha De tudo, viu? E aí eles estão voltando Nós verbalmente Eu pedi ao setor humano lá O chefe do setor humano Que é o Clênio Que responde Que ele me desse um certificado Explicando o motivo Que eles não querem pegar Nossa documentação Mas ele disse que não ia dar Por isso O motivo que nós estamos orientados Pelo advogado É vir para abrir este BO E aqui fica o recado A orientação Para todos que estão indo lá E não estão nessa lista Se quiser Não sei lhe dizer a quantidade Não tem o número de pessoa Mas é uma quantidade muito grande Que está sendo rejeitada Muito grande Você está vendo ali dentro E fora os que estão chegando ainda Viu? Foi uma boa sorte para vocês E que as providências cabíveis E que a justiça seja feita E que realmente vocês conquistem O direito de vocês Que sejam colocadas lá Não nos cargos reintegrados Não nos cargos Nos quais vocês passaram Foram aprovados Pois é, exatamente Abraço, muito obrigado Você é um dos símbolos dessa luta Viu? Não, obrigado E a luta continua Que luta Parece uma luta interminável E a luta é para todos Abraço E aí meus amigos Aqui direto da DPC de Ipú Com essa nova categoria De conquistados Do nosso município É a categoria dos conquistados Fora da lista Anota essa aí meus amigos Os conquistados fora da lista Repórter Francisco José Para a sua Rádio Regional 1520 Repórter 1520 Francisco José